Pessoal do grupo, observa essa luz andando, ou seja, flutuando, uma luz grande, dá para ver nitidamente, não é avião, não é balão. Observe só com o zoom, está tão próximo que mesmo à noite sendo gravado pelo celular dá para enxergar com nitidez. Está passando próximo a uma estrela e não é um avião, está rápido e está muito alto, mas dá para observar certinho que não é avião, não é balão.